Uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada na manhã desta quarta-feira pela Polícia Militar de Matão. Desta vez, dois jovens foram detidos, um de 18 e outro de 20 anos. Mais informações com o soldado Luiz Carlos. Soldado, como que vocês chegaram até esses indivíduos? É patrulhamento pelo local, já é bem conhecido por tráfico de drogas. No momento da borragem, o indivíduo se mostrou um pouco nervoso. Com ele foi encontrado oito papelotes de cocaína e R$ 40,00 em dinheiro que estava no seu bolso. No momento da borragem, foi ouvido um barulho dentro da residência, o portão já estava aberto. Adentramos a residência, onde foi encontrado o seu irmão, que levou até a equipe onde estava o restante da droga, que estava debaixo do colchão, onde foi localizado mais 20 papelotes de cocaína e mais R$ 211,00 em dinheiro. Que, ao todo, totalizou R$ 251,90. Douglas Aparecido Roncalho e Diego do Nascimento foram presos em flagrante por tráfico de drogas e conduzidos à cadeia pública de São Carlos. Acesse o nosso site www.nascimento.com.br